Beleza, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, aí eu dou joia. E hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Ark Survival Evolved. A gente tá jogando um mapa Crystal Isles, né? Então bora lá. E hoje é dia de mudança, né? Mais ou menos, né? Vou procurar um localzinho melhor. Deixa eu já pegar a nossa carne aqui, né? Que eu já deixei fazendo aí, ó. 27, já dá pro gás. Muito. E a nossa pideira acordou, nível 24, mais ou menos. Mas também de ter um dinho voador, né? Vou pegar essa caminha aqui, ó. E dá pra colocar no chão, se a gente quiser dormir. E aqui, o que tem aqui? Narcótica. Não, narcótica eu acho que eu não vou pegar. Deixa aí, sei lá. Vai que a gente vem aqui de novo, né? Sei lá. Tenta domar algum mundo do tipo. Nunca se sabe, não é mesmo? Então é isso, galera. Bora lá, né? Agora a gente vai com o nosso piteiro. E, ó, os atributos dele é mais ou menos, né? Eu tenho um pouquinho de vida. De ataque. Só isso também. Galera, né? Eu tive que jogar um pouquinho, né, cão? Um pouquinho de peso do nosso piteiro. Tava difícil. E agora o dano? Eu acho que ele dá 300, assim. 300. Acho que 300. Vamos lá. Pronto. 326, tá bom, cara. O momento já tá mudando. Até que vem, né? Vamos lá. Olha, galera. A gente já encontrou um cristal aqui, né? O que dá nesse cristal? É, cristal, né? Até que dá 16, ó. E cogumelo raro. Olha, cara. Eu acho que essa picareta, eu acho que ela tá dando bom, hein, cara. 11 cristal, ó. Vamos ver o que a gente pegou, ó. 36? Ah, cara. Assim, eu vou jogar, né? Olha isso, eu encontrei um corcodilo aqui, né? Bora vazar aqui. Sei lá, ele pula em cima de mim. Sou louco, não. Eu vou pra lá, né? Lá no meião. Oi, oi que paisagem bonito. Oi, é pântano. Pior que é pântano. Não, poderia até falar. Mas faz aqui. Ó, da hora. Gostei. Aqui não é plano. É isso que ele escuta. Vamos ver. Moe essa arma, então. Tem nenhum bicho aí de novo. Parece que não. Ah, tem um kanguru? Ah, não. Barião Mix. Pensei que era um kanguru. Só na cara. Vai ser gaveteiro? Já tem uma cachoeira ali, né? Chegamos, né? Agora, tem que no deserto savana africana. É isso. Aí, ó. O pior do piteiro é o peso. E eu acho que o pior que o peso é a estamina. Porque estamina é um negócio muito ruim. Tem que ocupar muito. Ele tem bronco. É um lugar até que... Sei lá, né? Vou explorar um pouquinho mais. Pra gente achar outra coisa, né? E ali, né? Na frente, é o negócio do tropeu rinato. Dessas árvores aí rosa. Depois a gente também vai pegar ele. Vamos um pouquinho mais pra frente, né? Vamos ter um pouquinho mais de recurso. E uma casa boa. E a gente já parte. Pra pegar. O moço. É, tá ligado por aqui. E olha aqui. A gente encontrou, né? Olha isso. Olha, ó. Mano, né, cara? Mano. Gostei, gostei. Ó. Então, aqui tem esses de morfodonte, né? Parece que também tem argentavos por aqui. Depois eu vou ver, né? Deixa eu esperar um pouquinho estaminho, né? E bora pro alto. E aí, vamos ver. Cadê? Cadê as argentárias? Não, não. Ah, ali. Ó, três. Não dá pra gente ir. Ah, uma domada, né? Mas... Não, achei um lugar legal. Primeiro, depois a gente ia... Um monte de narcótico. E já dou um monte de bicho aqui, não é mesmo? Vamos lá aqui, né? Tá, eu vou encontrar outro local. E galera, beleza? Onde é isso que a gente achou? Nada, né? Uns pinheirinhos. E eu vou ter que descer aqui, mas a mina tá acabando, tia. E ter um danão. Ó. Hum, gostei, 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 gostei. Ó. Vamos então. Beleza, então, né? Nada demais. Opa, olha isso. Não, 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 não. Essa vista é show, cara. Show! Só que é... Mais ou menos, né? Ali, ó. Eu não queria, né? Isso daí, mas... E aí, é mais ou menos. Esse lugarzinho é muito aberto. Não sei se seria o ideal. Bom, vamos lá. Bora, bora. Vou lá. Vá, bora. Vá, bora. Vá. 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 Galera, não, eu fui pro lado contrário, né, que eu falei que ia por ali, mas eu decidi pro lado contrário, olha o que a gente achou, ó, tem, ó, um antirrex branco ali, ó, o bom que esse local tem subida para os nossos dinos ali, tem veia d'água que eu já vi, tem cristal, ferro, né, não quer dizer, metal, tem até aqui umas árvores aí, E, ó, tá legal, cara, eu acho que vou fazer nossa casa aqui, né, ou do outro lado, sei lá, mas eu vou fazer nesse local mesmo, eu não cansei de procurar, né, eu acho que esse local é muito bom, olha, por ali tem gelo, atrás é Redwood, também daqui a pouco dá pra pegar os dragões, né, cara, ficamos novos ali, ali é gelo, né, ali é praia, ali tem Tá bom, tá favorável, tá bom, tá favorável, cara, ele também tem deserto um dia, show, isso é incrível, 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 né, agora decidiu pra fazer nossa casa, né, que local Ah, eu acho que aqui é muito crack do, 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 do panta, né, cara, não gosta dessas, dos árvores aí, olha lá, cara, olha, tem um estego, ah, cara, eu vou fazer por aqui, né, fazer essa casa aqui, né, Nossa, eu já tava aqui, ó, como eu fiz, né, pra gente não perder tempo, e isso, né, galera, olha, esse foi um vídeo bem curto, né, espero que vocês tenham gostado, coração mesmo, e, né, opa, botão errado de novo, é isso, né, eu vou... É só sobrevoar a área aqui, né, pra vocês verem, e ali, ó, da hora, galera, fazer aqui mesmo, então é isso, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, e, meus amiguinhos, show, show de bola esse local E aí, o GX ali, cara, olha, sombra do GX, que da hora, e é isso, galera, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, e, falou, aí, eu dou joia!